Música Ramil, a produzir vinhos desde 1937. Música Estamos aqui na nossa vinha de colares, foi plantada num terreno que pertencia também à nossa família, era do lado da minha mãe, já de várias gerações, e é uma vinha que tem 2 hectares, este é um terreno de 3 hectares, nós até agora plantámos 2, mas a ideia será continuarmos a plantar e contarmos o hectare que falta. Esta vinha está dividida em duas partes, temos a malvazia na parte inferior, que é onde nós temos um terreno mais fértil, onde temos mais estabilidade de água, e temos o ramisco na parte superior, onde temos melhor drenagem e onde temos condições para amadurecer melhor as uvas. Música Estamos aqui na nossa parcela de ramisco, o ramisco é uma casta muito particular, tem produtividades bastante baixas, e aqui em colares é um dos poucos sítios no país onde podemos encontrar esta casta. Precisamos orientar a videira praticamente a 30 a 40 cm do solo, devido às baixas temperaturas, que se fazem sentir aqui na região, precisamos aproveitar a radiação que a areia reflete, para conseguirmos na zona de frutificação termos uma temperatura superior à temperatura ambiente. Neste momento estamos no talhão da malvazia, também em chão de areia, estamos em colares. A casta da malvazia, comparativamente com o ramisco, traz vantagens na plantação, porque tem um arraizamento muito mais profundo, enquanto o ramisco, as raízes normalmente alongam-se muito paralelamente ao sul do solo, a malvazia vai mais em profundidade e encontra mais facilmente o barro. A nível de produtividade, o malvazia tem um cacho de três vezes superior ao do ramisco, no ramisco temos um cacho com 60 a 70 gramas em média, aqui no malvazia conseguimos em média um cacho de 160 a 180 gramas. A produtividade por hectare, obviamente, é muito superior, apesar das fertilidades, tanto no ramisco como no malvazia, andarem lado a lado. O que se prende aqui, a grande diferença aqui, é no peso do cacho. Nós, quando decidimos plantar esta vinha, isto foi um trabalho de vários anos, porque a área de vinha era tão reduzida que não se conseguia encontrar várias suficientes para plantar esta vinha num só ano. Temos que escavar areia, temos que encontrar o barro, temos que plantar em pé franco no barro. E depois teve a dificuldade burocrática de encontrar autorizações, de contornar uma data de coisas que a legislação não contempla, porque isto é tão diferente que não encaixava, pelo menos na altura, na legislação existente. Não foi fácil, mas nós sempre acreditámos que isto aqui valia a pena, que isto era realmente uma coisa única e que valia a pena o esforço e até agora compensou. Obrigado. Obrigado. Obrigado.